Olá, biocuriosos e biocuriosas! Você sabe o que se encontra no sangue e por que, às vezes, precisamos fazer exame de sangue para saber se estamos doentes? Descobrem-se muito mais agora neste vídeo! Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho. Assim, você vai receber notificações de novos vídeos e vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e outras ciências. Às vezes, vamos ao médico e ele passa o exame de sangue para saber se a pessoa está com as taxas legais e se está cometida por alguma doença. Mas, afinal, o que o sangue possui? Um adulto possui 5 litros de sangue. O sangue é composto por água, proteínas, enzimas, sais minerais e células. E tem como funções transportar oxigênio e gás carbônico, transportar hormônios, nutrientes, defesa contra invasores, transporte discretas para serem eliminadas do corpo também. O sangue é constituído pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e composto também por sais minerais, proteínas, enzimas. Também são encontradas as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. Esse oxigênio é necessário para liberar a energia do alimento que comemos. Também transporta o gás carbônico, que é produzido na célula. Outras células encontradas no sangue são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do corpo contra invasores, que possam nos causar doenças. Também possuímos as plaquetas no sangue. Plaquetas têm como função a coagulação sanguínea, que é o processo que provoca o estancamento do sangramento quando nos ferimos. E no exame de sangue, o que pode ser observado? No hemograma, que é o exame de sangue, são observadas a quantidade de células. A quantidade alterada de células pode ser um indício de alguma doença, como anemia, leucemia, infecções, câncer, alergias, diabetes, entre outros. Através do sangue, também se faz o teste de tipagem sanguínea, e se descobre o tipo sanguíneo do indivíduo e o seu fator RH, assim podendo ter mais segurança numa transfusão de sangue. As células do sangue são produzidas pela medula óssea vermelha, ou seja, as células sanguíneas são produzidas dentro dos ossos, porque a medula óssea se encontra dentro de alguns tipos de ossos. Só uma assurada de alfinete libera aproximadamente 5 milhões de hemácias, 250 mil plaquetas e 9 mil glóbulos brancos. No nosso corpo existem cerca de 30 trilhões de glóbulos vermelhos ou hemácias. A cada 4 meses, todas essas hemácias são renovadas, e a cada dia são produzidas 2 milhões dessas células no nosso corpo. Você sabia dessas informações? Deixa aqui nos comentários e aproveite, inscreva-se no canal, clique em curtir, assim você vai me incentivar a fazer mais vídeos como este. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo!